O Rua de Dentro é um livro que dialoga com o Ferrugem, que é o meu livro anterior, na perspectiva de fazer um recorte de personagens oriundos da classe média baixa e de áreas não glamourizadas da cidade. Nesse livro a gente tem uma mulher trans que se reveza entre os programas sexuais e a faculdade de Direito, a gente tem uma senhora que almoça todo dia no mesmo restaurante de comida aquilo, a gente tem uma menina que vive numa favela, numa comunidade ali perto de Lins, Vasconcelos, também numa área suburbana. Lá é o nome Rua de Dentro. A Rua de Dentro é aquela que não é a principal, é aquela rua mais escondida, que está mais escondida com relação aos grandes holofotes da cidade. Em outro sentido, essa Rua de Dentro e essa ambiguidade é proposital, fala um pouco das ruas que a gente traz dentro da gente. Uma das personagens que eu mais gosto do livro é a senhora que frequenta o restaurante de comida aquilo. Aí, por uma questão formal mesmo, eu quis emular no registro narrativo aquela barafunda que é um restaurante de comida aquilo. Quer dizer, tentar reproduzir no campo da linguagem o prato com sushi e feijão preto. O garçom pedindo uma coca zero para a mesa tal, alguém comentando uma coisa com uma pessoa do lado, uma moça ouvindo rádio. Quer dizer, aquele caos que está expresso tanto no cardápio quanto no ambiente, é tentar trazer ele para a linguagem. Por isso é um conto sem ponto, ele só tem o ponto final, misturando a fala de várias pessoas entrecortadas, nesse sentido de tentar trazer um recorte desses signos sonoros, visuais, da cidade para a literatura. Hoje mesmo eu conversava com uma repórter de um jornal do Recife, e ela falava, ah, se os contos se passam no Rio, mas poderiam se passar aqui. Esse personagem de profissões, diria, comuns, pouco glamourosas, esse personagem é um personagem que faz a economia brasileira andar. É que, lamentavelmente, a representação dele na literatura contemporânea costuma não ser nessa mesma dimensão. Ou ele aparece como acessório, não como protagonista. Ou ele aparece sob dois estereótipos muito clássicos, né? A falta de recursos, ou seja, o pobrezinho, ou a violência, a vítima da sociedade e tudo mais. Quando essas vidas são vidas muito potentes, né? Essas pessoas amam, desamam, se separam, casam, têm sofrimentos, têm grandes alegrias. E eu queria iluminar um pouco esse lugar. Por outro lado, o livro traz um pouco essa perspectiva de relação centro-periferia. Que, do macrocosmo ao microcosmo, ela se repete em vários lugares. Eu, quando morava em Madureira, eu olhava o Meia, que é um bairro também suburbano, também de classe Meia Baixa, e vizinho, como se fosse um Ipanema pra mim. Um lugar de utopia, um lugar onde eu queria morar. Essas questões são questões que se repetem, independentemente do cenário. Legenda Adriana Zanotto